O que chegámos de aqui a esta terra era terra de pescadores, mas era terra de pescadores. Não tinha-se casa, era o barco. O barco lá dormia, lá comia, lá te lavava, era tudo lá. Mas havia a calunhão. O barco lá dormia. O barco lá dormia. O barco lá dormia. O barco lá dormia. Feita a força, feita a queda. Feita a força. Para mim é tudo, a natureza é o mais importante, por isso também decidi sair de um sítio que já estava a ficar muito sintético. E quanto mais afastados estamos da natureza, menos nos preocupamos com os problemas que estamos a causar nela. Consegues ver mais que atrás, no mundo hoje no dia, naqueles dias de 10, 15 anos atrás? O que é isso? Vá para um trabalho nisso?